Ok, eu também fui de Francis. Temos um problema aqui. Hehehehe! Quem é quem agora, velho? Noite 5! Pera, noite 5? Não botou a 4? Não. Meeeeee, que nervoso! Boa sorte, galera! Pelo menos não tem o Golden Freddy. Ou tem? Não sei. É, não. A partir da noite 4 tem. Mano, faz uma... É a partir da noite. Não, não, não. É que tem uma chance dele aparecer a partir da noite 4. Não quer dizer que ele vai estar aqui. Quem é esse aqui? É tu e o Marcos aí. Eu estou separado. Estou vendo vocês dois. Agora tenta ir me encontrar. Já te achei já. Porra. Dá pra ver a sombra do pé. Aí. Ah, tá justo, Léo. Mentira, eu estou brincando, calma. Mano, eu sempre... Quanto tempo o Léo aguenta sem travar? O nome do título do vídeo. Léo, pelo amor de Deus, sai de perto de mim, velho. Eu não quero estar me travando. É, fica longe, senão vai ficar travando. Ah, não. Ele de novo não, velho. O Golden Freddy apareceu de novo. Sério? Sério? Ele estava na sala principal. Aqui? Na sala principal, não no salão. Eu não sei onde é a sala principal. Onde a gente fica, cara. O Bonny, o Bonny, o Bonny. Está indo atrás de tu. Ele está full pistola atrás de você. Agora ele está vindo atrás de mim. Ai, merda. O Golden Freddy apareceu aqui de novo. Era um clone do Foxy, né? Apareceu ele sim na minha frente. Quem apareceu na tua frente? O Bonny. Tem um Bonny real. Ele está ali no banheiro. Olha os olhinhos dele no banheiro ali. Ele está real atrás de todo mundo. Onde é o banheiro? Cara, toda hora eu tenho que te falar onde é o banheiro, velho. Ah, lembrei, 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 lembrei. Ele está ali, velho. É o real. Mano, se vocês não estiverem ouvindo passos, não é ele. Esse aqui é real. Esse aqui é real. Esse aqui é real. Corre, 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 corre. Meu Deus, estou uma galinha correndo. E um coelho também. Vou morrer, vou morrer. Eles são reais. Eles são reais. Ah, a Chica me matou. Não, a Chica me matou. Se esconde na sala. Se esconde na sala, Léo. Se esconde na sala do Golden Freddy. Fechei, fechei uma porta. Ih, o Freddy entrou. Falou, Léo. Eu me tranquei aqui com ele. Vai se poder. Espera, é o Freddy real? Não, não, não é. Não é o Freddy real. Ah, agora... Nossa, olha quantos prédios. Olha a minha tela, gente. Eu estou vendo. Olha quantos prédios tem aqui dentro. O que é que sai daqui? Eu estou vendo. O Golden Freddy não te mata, né? Ele trava teu computador. Eu estou preso. Não tem como eu sair daqui. Mano! Eu estou preso. Acabou. Acabou. Sai. Sai. Meu Deus do céu. Acho que ele me matou. Meu amigo, não dá pra jogar com o Golden Freddy no mapa, velho. Pois olha na live, tu. Não, eu não preciso olhar na live. Eu estou me vendo. Quem está vivo? O Léo está vivo ainda? Como é que ele está vivo? Ele morreu. Acho que o Léo morreu também. Mano! Mano, Léo, fecha o jogo. Não tem como tu sair daí. Fecha o jogo. Vou fechar aqui também. Então, vou encerrar, vou encerrar.